Então é isso aí pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar vocês como eu faço essas capinhas, essa capinha bem legal né, então vamos lá, vou mostrar para vocês agora o passo a passo, então vou tirar essa aqui, na verdade esse celular aqui é da Larinha, da minha filha né, o título aí tá meu celular, mas celular é da Larinha, beleza ó, uma folha, essa folha aqui galera viu, que ela é fininha, é essa folha que a gente usa na escola né, é o tamanho A4, esse papel sulfite, então ó, esse desenho da primeira capinha, esse aqui do Vedita, eu fiz, eu tirei o molde direto da capinha, da capinha transparente, aí como já tenho esse aqui né, ficou certinho, eu vou tirar aqui ó, bem de levinho, usando uma lapiseira bem fininha, ó, passando bem de leve para não danificar né, o outro desenho, tirei o molde, beleza, agora ó, vou recortar, aqui ó, já recortei e agora a gente vai fazer o desenho, tá vendo ó, papel bem fininho, ele é melhor fazer ele no papel fino do que no papel grosso, porque na hora de colocar ali no celular né, colocar na capinha e colocar o celular, ele é mais flexível, então vamos lá, depois ó, você escolhe o teu desenho aí de preferência né, é, eu deixei, quando eu postei esse primeiro do Vedita, a galera, muita gente me pediu para fazer o desenho do Naruto, aí eu achei uma imagem bem legal, fiz só a metade do rosto dele aqui né, da cabeça, ficou bem bacana ó, fiz um estilo legal né, meio HQ, aí ó, fiz no desenho e agora eu vou colorir meu desenho né, então ó, para colorir, o pessoal estava perguntando os materiais, eu usei lápis de cor, esse lápis mesmo que você tem aí que leva para escola né, é um lápis comum, aí ó, eu joguei um marrom, depois eu vou jogar, eu vou usar três tons né, eu vou usar um amarelo ocre e depois um bege meio goiaba, ah galera, lembrando que nosso curso está com uma mega promoção, tá pelo, da metade do preço galera, o curso tá metade do preço, pá do abaixo do doidor né, colocou o preço lá embaixo, então aproveita lá, você vai aprender a fazer desenhos iguais isso aí ó, aprender a fazer esse colorido, valeu? Então é isso aí ó, aí ó, colorir né, como eu falei com vocês, o desenho é mais amarelado, foi isso que eu joguei aquele amarelo ocre e aqui ó, eu estou usando um marcador, marcadores né, para colorir esse desenho, eu vou usar marcadores da molotov, esse aqui é uma aqua brush, é uma aqua brush da molotov né, é uma caneta pincel, ela é boa, ótima para lettering né, mas dá para fazer os coloridos, depois eu jogo um cinza ali no olho e depois ó, essa parte de baixo, que era um cinza escuro, eu joguei esse preto aqui, só que eu passei ele uma vez só, ficou tipo um grafite, e para finalizar o desenho, eu vim com uma canetinha fina, da molotov também né, uma canetinha própria para acabamento, aqui joguei mais um amarelinha ali ó, para dar uma sombra, laranja também ali na parte do olho e depois eu fiz o contorno, um contorno super simples né, um desenho muito fácil, eu não escolhi um desenho tão complicado né, aí joguei ele no meio estilo HQ né, que é todo riscadinho, olha que bacana, a gente faz essas sombras riscadinhas, aí na parte de cima ali ó, eu deixei meio branquinho, aí depois de pronto a gente deixa secar, porque a tinta ficou meio molhada e coloca primeiro ali né, e depois coloca o celular, galera olha como ficou massa nosso celular, o celular da Larinha, Larinha vai tirar onda né, então é isso aí, espero que tenham gostado da nossa dica, eu quero ver o celular da galera né, eu quero ver as capinhas da galera, eu vou comprar uma capinha transparente dessa também, para fazer no meu celular, o próximo eu vou ver se eu faço no meu, valeu? Então é isso aí galera, já chega compartilhando com todo mundo, dando like, voadorando like, você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, compartilha né, compartilha com todo mundo, valeu? Então é isso aí galera, grande salve, grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau!